Vocês podem me ver hoje, eu tô com uma faca, ó essa faca aqui, a gente vai tacar ela naquele balão, ó esse balão aí ó, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, é esse balão aqui cheio de água, meus tios não querem gravar, então eu mesmo vou, deixa eu ir mais perto, um, dois, três e... Meu Deus, o negócio não quebrou, como vocês viram né, meu Deus, comprem isso, agora estourou, então esse vai ser o vídeo, eu acho que por enquanto esse é o melhor vídeo do canal, Ele era, esse vídeo é muito curtinho e era só pra mostrar pra vocês a explosão que uma faca pode fazer, olha essa faca Eu espero que o vídeo vocês tenham gostado e tchau, fui! Espero vocês no próximo vídeo, tchau!